Oi, meu nome é Alexandre e como você já sabe, o vídeo aprendeu que está em clima de Natal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma árvore diferente para o seu Natal. Essa tradição de árvore de Natal começou antes de Cristo. Alguns povos pagãos consideravam as árvores uma expressão da energia da fertilidade da Mãe Natureza. Então eles colocavam enfeites nas árvores para celebrar isso. Durante o processo eu vou falar um pouco dos materiais que a gente está usando, mas você encontra a lista completa de materiais aqui na descrição desse vídeo. Isso aqui é uma forma de corte para bolos de inox. Eu encontrei essa forma em uma loja que vende materiais para confeitaria. Essa forma tem aproximadamente 40 cm de altura, então eu vou fazer um reforço com uma grade de metal para deixar a peça mais resistente. Eu estou marcando para cortar aproximadamente o formato da árvore, porque isso vai ficar dentro da massa. Para não sujar a bancada, eu vou prender um saco plástico nela com fita. Agora eu vou prender essa forma na mesa. Dá para usar ou massinha de modelar ou fita crepe. Se você usar fita, tem que ser uma fita um pouco mais forte. Então eu estou usando uma fita automotiva do lado de fora da forma para selar o molde na mesa e não vazar nada por baixo. Se vazar um pouquinho, não tem problema. Depois a gente lixa. Você está achando que isso daqui é receita de bolo? Comenta aí para mim então se você está achando que isso daqui é receita de bolo. Porque o próximo passo vai ser untar a forma para a massa não grudar. Para untar a forma, você pode usar vaselina ou óleo de cozinha, que é o que eu estou passando aqui. Eu também vou passar óleo no saco plástico que eu estiquei na mesa. Isso vai ajudar na hora de desenformar. E agora chegou a hora de preparar a massa. E eu vou usar massa de rejunte. Mas por que rejunte e não cimento? Porque o rejunte dá um acabamento bem bom na peça e também porque tem uma infinidade de cores para você escolher. Mas para variar a gente escolheu o cinza, né? Para fazer o rejunte é bem simples. É só separar uma quantidade de pó e ir colocando água. Geralmente na embalagem está escrita a quantidade certa de água. Bem como o tempo de secagem do rejunte. O ponto que a gente quer que a massa fique é esse aqui. E aí é só encher a forma com a massa. O Diapenovo é um canal independente. Então se você quiser ajudar a gente, deixe o seu like nesse vídeo. Coloque a grade quando a forma estiver preenchida pela metade. Eu vou dar umas batidinhas na mesa para vibrar a massa. Isso ajuda a preencher todos os lugares, evitando que fiquem muitas bolhas de ar. E depois de aproximadamente 72 horas, a massa está bem seca e a gente pode tirar o molde. Use uma lixa fina para dar acabamento. Aqui eu estou usando uma de grão 220. E na parte de trás eu estou usando uma lixadeira com uma lixa mais grossa, de grão 80, só para remover as rebarbas maiores. Eu usei aproximadamente 3 kg de rejunte para fazer essa árvore. Ela ficou bem pesadinha, eu não quero que ela caia. Então eu vou fazer uma base de madeira para a árvore. Eu cortei dois pedaços de compensado naval de 14 por 14 cm. Vou centralizar bem a árvore no meio de uma das peças e marcar onde fazer o corte. Como a furadeira é com uma broca grande, eu faço um furo para entrar com a serra tico-tico. E aí é só caminhar com a serra tico-tico até conseguir fazer o corte nas bordas. Já vou aproveitar e vou lixar esse corte para ele ficar com acabamento bom. E para unir as duas peças de compensado, eu vou usar uma cola instantânea para madeira. E vou passar uma cera para madeira no compensado também. Fazendo isso eu evito que ele fique sujando. A árvore já está demais assim, mas eu vou deixar com a nossa cara agora fazendo um detalhe com madeira. Eu comprei uma vareta dessas de marfim que os marceneiros usam de cavilha e cortei várias pecinhas bem fininhas. Com uma lixa apoiada na mesa, eu vou lixar essas bolinhas para tirar a marca da serra e deixar um acabamento melhor. E para colar as bolinhas, eu vou usar uma cola universal instantânea. E foi assim que ficou a nossa árvore de Natal. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse projeto. Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu vou fazer mais um vídeo para ensinar você a fazer mais uma decoração de Natal. Então se inscreve aí no canal para você não perder nada. Se você não viu o vídeo da Guirlanda, clica aqui para ver ou na descrição do vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho